salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar apresentando a sua vida a deus e deus o vai te visitar nesta oração peça para deus o impossível sobre a sua vida nesta oração e você vai ter respostas para a sua vida deus vai te dar a resposta que você precisa em sua vida você vai receber esta oração e vai dormir em paz você vai dormir tranquilamente você que está sofrendo você que está sentindo perturbações você que está com a sua mente preocupada devido as aflições desta terra o deus do impossível vai te visitar e você vai ter paz e tranquilidade em nome do senhor jesus todas as afrontas tudo que está atrapalhando a sua vida deus vai passar sobre você e vai tirar todo o mal tudo que te afronta tudo que está te assolando vai sair da sua vida o deus que nós servimos ele nos traz paz ele nos traz bom ânimo ele dá tranquilidade sobre as nossas vidas o fardo dele é leve a nossa vida fica tranquila leve carregamos um fardo mas é aquilo que nós aguentamos e não é pesado para as nossas vidas eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em filipenses capítulo de número 1 no versículo de número 6 que diz assim eu entendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de jesus cristo amém e amém Deus ele começou a boa obra em sua vida Deus ele trabalhou em sua vida e ele vai completar a obra em sua vida Deus ele vai trabalhar poderosamente sobre a tua vida tudo que começou em sua vida tudo que começou em sua vida a boa obra só está no começo Deus vai terminar e tudo vai dar certo em sua vida ele é poderoso ele faz o impossível se tornar possível em nossas vidas Deus vai te visitar de tanto paz e tranquilidade Deus ele vai passar sobre as suas dificuldades tudo que está te assolando todo tipo de preocupação que você anda tendo toda assolação que você está sentindo em sua vida Deus vai te visitar e vai terminar esta obra que ele já começou em sua vida Deus ele já deu sinais em sua vida Deus ele já deu sinais em sua vida Deus ele já deu sinais em sua vida e ele mesmo todo poderoso ele vai terminar esta boa obra em sua vida fique em paz fique tranquilo entregue o seu caminho ao Senhor e Deus vai trabalhar poderosamente em teu favor terminando esta obra em sua vida Deus até o dia até o dia do Senhor até a volta de Jesus Deus ele trabalha incansavelmente sobre as nossas vidas ele trabalha sobre o teu favor ele trabalha constantemente para te abençoar e te guardar de todo o laço de todo o embaraço de toda a seta e Deus te guardar de todo o mal em nome do Senhor Jesus não se preocupe não esquente a sua cabeça que aquilo que é impossível aos seus olhos é possível para Deus desatar e fazer o bem sobre a tua vida a sua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu Deus e meu Pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santidade e que teus irmã presença Pai esta pessoa Deus que está sofrendo esta pessoa Deus que precisa de paz em sua vida que o Senhor Deus vai confortando que o Senhor Deus vai entrando com a tua providência sobre a vida desta pessoa esta pessoa esta pessoa Deus que te clama esta pessoa Deus que te busca esta pessoa Deus que te busca esta pessoa Pai que tem algo em sua vida que ela está apresentando neste momento em suas mãos que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus vai passando Pai sobre a vida desta pessoa e tudo que é impossível para ela que o Senhor que é o Deus do impossível vai libertando vai dando solução sobre esta causa vai entrando Pai que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus vai trazendo a tua paz que o Senhor Deus vai trazendo o seu conforto sobre a vida desta pessoa que esta pessoa que esta pessoa Deus que esta pessoa que esta pessoa Deus que esta pessoa Deus que Deus que esta pessoa Deus que esta pessoa Deus que esta pessoa Deus Fique tranquila que esta pessoa sinta a sua paz neste momento que esta pessoa tenha certeza Pai que ela vai receber a resposta do Senhor nesta oração Pai que o Senhor vai trabalhando poderosamente sobre a família sobre o casamento, Pai que o Senhor vai tirando as amarras das finanças, tudo que segura, tudo que está atrapalhando, perturbando a vida desta pessoa, que o Senhor ponha por terra agora, todo tipo de nó, todo tipo de amarração, todo tipo de assolação, de trabalho, de macumbaria, feito contra a vida desta pessoa, caia por terra agora, saia da vida desta pessoa, agora no poder e autoridade, do nome santo e poderoso, do Senhor Jesus, todo mal, toda assolação, vai saindo da vida desta pessoa, vai saindo da casa desta pessoa, vai saindo das finanças desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, tudo que assola, tudo que atrapalha, sai, vai embora, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento neste instante, a cada pedido de oração, a cada pessoa, Deus que te clama, a cada pessoa que te busca, a cada pessoa que com fé, deixa o seu pedido de oração, aqui nos comentários, aqui nos comentários, que o Senhor passa a Deus, com teu poder, que o Senhor Deus, tire o impossível, da vida desta pessoa, que o Senhor Deus, vai liberando, desatando todo o nó, que o Senhor Pai, vai entrando com a providência, sobre a vida desta pessoa, apresentada aqui nos comentários, apresentada aqui nos comentários, que o Senhor Deus, vai trabalhando, Pai, em favor desta pessoa, que o Senhor Deus, vai tirando, Pai, todo o nó, toda amarração, toda atrapalhação, tudo que segura, tudo que atrapalha, a vida desta pessoa, esta pessoa, esta pessoa, Deus que está com uma doença, uma enfermidade, apresentada aqui nos comentários, esta pessoa, Deus que precisa de libertação, esta pessoa que está no ofício, esta pessoa, Deus que se encontra numa situação lamentável, que está com nome, aqui nos comentários, que o Senhor, que o Senhor, Deus, vai tirando, toda amarração, toda doença, todo mal, sobre a vida desta pessoa, enfermidade, vai embora, você que está assolando, a vida desta pessoa, com doença, com dores, eu te repreendo, agora, sai, vai embora, em nome do Senhor, em nome do Senhor, Jesus, você que leva esta pessoa, para o vício, você que colocou, esta pessoa, na dependência, eu te repreendo, agora, todo vício, todo mal, sobre a vida desta pessoa, sai, vai embora, em nome do Senhor, Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, tire todo o vício, desta pessoa, apresentada nos comentários, este vício, que atrapalha o casamento, este vício, que atrapalha as finanças, desta pessoa, que o Senhor, que o Senhor, Deus, entra com a tua providência, que o Senhor, tire o vício, deste homem, que o Senhor, Deus, limpa, pai, esta mulher, em nome do Senhor, Jesus, entre, pai, com a tua providência, aquilo, aquilo que é impossível, para as pessoas, nós sabemos, que é possível, para o Senhor, que o Senhor, pai, tire, cure, pai, deste vício, no poder e autoridade, do nome santo e poderoso, do Senhor, Jesus, pai, que o Senhor, Deus, restaure, a vida desta pessoa, que ora, juntamente comigo, que o Senhor, Deus, dê um sono tranquilo, uma noite de paz, que o Senhor, Deus, traga dias bons, que o Senhor, mude a história, que o Senhor, mude, Deus, a vida desta pessoa, e que ela, veja, pai, o impossível, acontecer, em sua vida, no nome, santo, do Senhor, Jesus, é isto, que nós, te pedimos, e já, te agradecemos, amém, e amém, Deus, te visitou, nesta, oração, Deus, vai fazer, o que é, impossível, sobre, a tua, vida, Dorme, tranquilo, tenha, uma noite, de paz, porque, o Deus, todo, poderoso, está, trabalhando, em, seu, favor, no nome, do Senhor, Jesus, deixe, aqui, nos comentários, o seu, testemunho, se inscreva, aqui, no canal, até, a próxima, oração, Deus, te abençoe.